Fórmula 1 2013, oferecimento Team Infinity Music, música ilimitada no seu smartphone. Santander Conta Combinada, escolha qual combina com você. Metrobras, gente é o que inspira a gente. Nova Skin, é hora de tomar um cervejão. Mastercard, pague com débito em todo o Brasil. E família Renault Sandero, venha fazer um test drive.